E aí jovens, bem-vindos a mais um vídeo de canal, eu sou o Hid e hoje vou falar sobre o Ricktober que eu participei esse ano, eu conheci há algum tempo, mas nunca, sei lá, tive a coragem de participar e esse ano eu falei não, vou participar senão vou ficar enrolando muito, se deixar para o ano que vem eu vou falar, ano que vem eu vou deixar para o ano que vem e não vai dar certo. Então eu participei, foi bem corrido por causa da faculdade, mas eu consegui atrasado, eu entrei até atrasado também. Se você não sabe o Ricktober é um evento realizado em outubro, foi inventado pelo ilustrionista, desenhista Jake Parker e consiste em você fazer um desenho por dia desde o dia 1º de outubro até o dia 31, totalizando 31 desenhos. E você pode seguir o tema que todo ano é diferente ou você simplesmente pode fazer o que você quiser seguindo o seu próprio tema e é legal porque a princípio é esquete, desenho rápido, nanquim, mas você pode fazer desenhos complexos, coloridos, então tipo é bem livre, até porque é de humanas né. E o meu está bem aqui, eu encarnei nele, porque eu acho que fica mais fácil a visualização, acho que ficou bonitinho até e eu usei vários tipos de folhas, dá para ver aqui ó que tem umas folhas amarelas, meias amareladas, outras mais branquinhas. Tinha umas folhas aqui paradas, eu falei, mano, não estou usando, vou fazer, vou gastar tudo aqui, não tenho sketchbook, então fiz o meu aqui, acho que ficou bem bacana, bem prático e agora eu vou comentar um pouco de todos os desenhos para você. Eu postei todos eles no meu Instagram, se você não me segue, siga lá, está aqui na descrição, minha página no Facebook, todas as minhas redes sociais também. E é isso, vamos lá? E antes de começar, inscreve-se aqui no canal se você não é inscrito, deixa aquele, aquela joinha no vídeo para dar aquela força, porque isso me incentiva a fazer mais vídeos e também ajuda o vídeo a se propagar. E vamos lá. Aqui nesse primeiro desenho, eu não estava com muita ideia, comecei a falar, mano, vou começar, vou fazer o que tiver na minha cabeça, só usei uma imagem de referência aqui e eu tive uma ideia de fazer todos os desenhos, fazer meio que um retrato assim, para ocupar bem o espaço ou pelo menos ficar legal na folha. Então eu meio que delimitei esse espaço circular e preenchei aqui, mas é um simples, um personagem ruim, nada demais. E nesse Guitrober eu decidi usar Nankin, aqui eu usei bico de pena para treinar, mas eu achei muito trabalhoso porque eu queria usar em todos, então só nesses dois primeiros eu usei e decidi usar uma cor. A princípio eu comecei a usar essa aquarela aqui, líquida, só que ela é meio rosa, acho que é magenta e eu queria um vermelho, então um dos primeiros está meio rosa, aí depois eu comecei a usar mais a aquarela da Sakura, que é o vermelho mesmo. Por isso que, às vezes também eu misturei os dois e ficou meio rosa, mas é o jeito, vamos lá. Nesse foi um círculo, nesse aqui já é um triângulo, gostei de trabalhar com essas formas geométricas. Aqui também foi, usei uma foto de referência, dois, dois garotas, sem problemas não. Aqui já é o retângulo e eu paro por aqui as formas geométricas porque não vou ficar me prendendo a isso, ficar pensando muito. E aqui eu já começo a usar os temas do Inktober, esse aqui já é o tema Poison, o Veneno. E eu pensei numa coisa tipo, Garota Veneno, tosco, mas legal. Aqui era Wonder, Wonderwater, de bate-dágua. E eu sempre quis fazer, não é o que eu sempre quis, mas eu gosto de fazer essas coisas de bate-dágua, essas bolhas, achei interessante fazer. Aqui o tema era long, podia pensar várias coisas, então, deixa eu fazer o cabelo. Também usei uma magia de referência, mas eu alonguei mais os cabelos, achei bem interessante essa parte de fazer o cabelo. Gosto muito de fazer essas dobradiças, achei bem legal. Você pode notar que aqui é até meio rosa, mas na verdade parece que foi vermelho, eu usei vermelho aqui, dos da Sakura. E aqui eu diminui um pouco da Ecoline, né. Aqui o tema era Sword, espada. E eu queria fazer, eu tava fazendo muito à frente, então, deixa eu fazer um pouco as costas, assim, pra treinar também. Aqui eu tentei fazer um pouco de sonho, mas acho que o meio ficou meio grande. Também aqui já, alguns desenhos eu também uso caneta gel da Uniball, pra fazer os detalhes em branco. Como eu decidi usar Nankin, a cor só, a cor vermelha, então eu posso trabalhar com o branco também. Aqui eu também já uso Nankin diluído pra fazer essa parte mais cinza. Aqui o tema era envergonhado, não lembro o nome em inglês, desenho simples. Aqui, o tema era Croquette, torto, né. E tem uma música do G-Dragon, que se chama Croquette, mas essa música que eu usei como referência é a música Antitler, Antitler, 2014, é, Tor, Tor, ah, não sei, esqueci como falei. E, nossa, mano, aquela música é muito inspiradora pra mim, eu acho a paisagem, a fotografia muito bonita. Só que lá é azul, então, como tá usando o vermelho, eu decidi fazer uma releitura e joguei o vermelho aqui também, misturei algumas outras cores. Usei o Nankin aqui pra escurecer, aqui é o rosa do Ecoline também. Serviu bastante, é bem legal, o gosto tem demais, véi. Fazer esse, esse retrato aqui, ó, com fita crepe, com fita paisagem e fazer o personagem, só sobre a silhueta dele em Nankin preto. Eu, com certeza, vou fazer mais desenhos desse tipo. O legal também do Iktuber é que eu pude testar algumas coisas e gostei bastante de uns resultados e algumas coisas delas vão sair desse Iktuber. E vocês virão nos próximos vídeos. Aqui, era grito. Foi um desenho que eu fiz na minha cabeça, bem... Bem, tipo, mano, tô atrasado, eu tenho que fazer alguma coisa e fiz. Fui tipo isso. Aqui, o tema era gigante. E, meio que inspirado na Nasa Sintasaira, que tem a Diane, que é gigante. Eu fiz um casal, também tem aquele, aquele show, showjo lá, o Lovely Complex. E eu achei bem fofinho. Normalmente, é o contrário, né, mas é assim que também é válido. Garotas altas são lindas. Aqui, o tema era run. Isso, era run. Podia fazer várias coisas correndo, roupa de atleta, mas se eu tivesse uma moto, já que eu não tenho o costume de fazer uma moto, eu tivesse uma má de referência. Porque eu já pude treinar um pouco, bem pouco mesmo. Aqui, o tema era estilhaçado. Em inglês, não lembro. E, nossa, esse aqui eu fiz com a minha mão, assim, ó. Eu tivesse uma foto pra usar como referência e desenhei, porque assim, por isso que ficou bom, assim. E coloquei um coração, parece, sei lá, um romã podre. Não é podre, porque é escuro e meio, é. Mas ficou legal o efeito aqui, ficou bem, parece sangue. Aqui, o tema era repleto. E, eu queria fazer, esse aqui é bem clássico, bem clichê, assim, de, sei lá, borboletas, pássaros. Pode ser, tipo, saindo da cabeça, do peito, do estômago. Mas, eu queria fazer também. Eu usei, é, tom de, mais espimentado e mais diluído na água. Achei bem interessante. Podia ter caprichado mais, só nos passarinhos que ficou meio estranho. Parece umas folhas de outono, tá ligado? Mas, enfim, aqui o tema era... Era alguma coisa brava. Não lembro direito, mas eu fiz, tipo, uma garota pequena. Que, normalmente, pessoas pequenas são mais nervosas, mais bravas. Era, tipo, um shihuahua, sabe? Então, eu fiz um tibia, assim. Olhos vermelhos, representando... A agressividade. Aqui, o tema era misterioso, então... Eu gostei desse aqui. Era um desenho do... Que eu fiz do... Shirozaki. Gostei demais dessa parte do Kudankin. Essa... Esses detalhes, então... Decidi replicar aqui. O fundo, eu fiz... Um quadrado e um círculo pra... É uma mistura, você não sabe que forma geométrica que é. E eu fiz esse... Sei lá... Tampando o rosto, parece um alien, não sei. Misterioso mesmo. Aqui, o tema era fat, gordo. E decidi... Nossa, eu não... Eu acho que eu nunca fiz algum gordo, obeso, assim. Principalmente sem roupa, então... Achei bem válido esse treino. Usei uma mágica de referência. Essa aqui é... Não sei se vocês conhecem, mas é... Essa aqui é a... Aquela youtuber... Elo... Eloa... Ai... Aquela youtuber... Elora... Ha... Haowani. Nossa. E só que eu adaptei um pouco. Modifiquei algumas coisas. Aqui o tema era... Grace... Graceful. É... Gracioso. E eu fiz esse ângel. Queria fazer essas... Essas penas. Achei bem legal. Essa... Essa é a parte de... Da luminosidade aqui. Ficou bem interessante também. Gostei demais. Franginha. Eu acho bem fofo o franginha. Por isso que eu fiz nela. Aqui o tema era sujo. E eu fiz... Sei lá... Um... Ou seja... Você tá sujando o seu interior também. Fica aí... A dica. Aqui o tema era... Cloud. E... Eu achei bem legal. Eu se inspirei nessa parte aqui do... Nuvem, né? Do Shikamaru. Que ele gosta bastante de olhar nas nuvens. Só que eu fiz outro personagem. Então... Também gostei demais do... Das nuvens em aquarela e... Dessa parte... Desse plano aqui também. Aqui o tema era Deep. Profundo. E eu podia pensar em várias coisas... De... Representação de imagem. Mas... Essa aqui... Essa frase eu achei muito... Muito profunda mesmo. Muito interessante. Se você tem um minuto para reclamar dos seus pais... Esse minuto de vida você deve a eles. Esse... Essa frase eu vi de um... De um vídeo do pro leitor da Sei Tchun Ye... Que fez... Meio que um depoimento para chamar o pessoal... Para um seminário de gratidão aos seus pais. E eu achei... Nossa... Essa frase muito tocante. Eu falei... Mano... Essa frase mesmo. E eu coloquei numa camisa para... Poder representar. Não deixar uma frase solta assim. Aqui o tema era frioso. Aqui eu misturei meio que... O... O Gon naquela forma de Verge Sarker. Quando ele vai enfrentar Pitou com... A Kyuubi do Naruto. E... Saiu isso. Um bagulho bem... Demoníaco. Aqui o tema era trilha. E... Para representar essa trilha eu usei o... Acai Ito. Aquela linha vermelha aqui... Do Destino. Que liga duas pessoas. Eu já tinha feito essa aqui... No desenho do Anohana. E eu fiz de novo. Nossa... Sempre gosto de fazer. Porque eu fiz com o pincel bem fininho. Nossa... É uma delícia fazer. Essa linha. Fiquei brincando aqui. Aqui... Aqui o desenho meio... Meio maior de 16, né? É... Aqui era o tema era... Suculento. É... Tive... Quase todos os temas eu tive que ter usado no Google Produtor para ver. Gostei demais fazer essa melanzia. Eu achei que ficou bem... Bem legal. Então... É... Um... Bem... Um bagulho bem... O Itch. Aqui o tema era cego. Fiz um desenho bem simples. Só fiz esse detalhe no óculos. Aqui também usei uma foto de referência. É lá de um modelo. Chama Letícia Talares. Vou deixar tudo na descrição aqui. No link que eu estou falando. No Instagram. Que eu gosto bastante de usar referência do Instagram. Das fotos de lá. Eu acho meio... Tumblr assim. É bem fácil de acesso. Aqui o tema é navio. Novamente usei a fita crepe aqui para fazer o cenário dele. Tá? Ficou bem legal esse retrato. Esse navio eu me inspirei meio aqui no... Como chama? No... Holandês voador, né? Que tá voando assim no meio... Um navio no... Voando no meio das nuvens. Aqui eu também usei o... A fita crepe para... Usar como uma máscara de aquarela. Porque a minha máscara de aquarela ela secou. Tá dura, ó. E... Eu gostei bastante de efeito aqui das nuvens com... Com nanquim e aquarela preta. Ficou bem interessante também. Gostei demais desse... Desse dia. Aqui o tema era... Cerrado. Então eu fiz um lobo cerrando os dentes. Meio simples assim. Já que eu fiz bastante lobos para um desenho de uma atlética de uma logo. Então lá. Vou fazer aqui rapidão. Aqui o tema era... Aqui o tema era... Fal. Não. Fal era o outro. Climb. É, subindo. Uma coisinha. Então eu fiz esse aqui inspirado no... No filme do Gosh in the Shell, né? Que tem aquela parte que... Tem o corpo da... Da moça que eu esqueci o nome da... Que tá subindo. Então ela começa a sair as peles assim. Aí eu peguei essa referência. Só que eu fiz um... Um bagulho louco aqui em foto para treinar também. Pode ver que eu tenho que seguir esses temas para sair mesmo da minha zona de conforto. Fazer umas coisas que eu tinha vontade de fazer e nunca fiz. Esse aqui é o Fal. Esse aqui, se vocês perceberem, é o G do Iago. De novo. Ele aqui. By Eyes aqui. E ele aqui. Se você já viu o... O MV do Let's Not Fal in Love. Aquela cena clássica dele olhando assim, seduzindo. Então eu desenhei ele novamente pintando o cabelo. Eu não queria repetir muito, né? Mas como aqui foi... Foi uma moça. Que eu pisei o cabelo aqui ao... Ao G-Dragon. Ela falou. Não tem problema. Acho que não tem problema. Aqui era... Unido. E eu tentei fazer um bagulho mais artístico. Assim, meio fora do racional. Esse aqui também se tira uma foto assim. Para usar como referência. Por isso que ficou uma boa. E um casal. Também. Se unindo. Aqui o tema era... Found. É encontrado. Então se você encontrou o seu... Só uma gêmea. Ela está te puxando. Eu gosto bastante desse tipo de foto. Do seu parceiro ou parceira te puxando assim. Chamando para os lugares. Achei bem legal. E coloquei um narizinho bem... Para não ficar meio vazio. E o último tema. Foi Mask. Podia fazer... O Mask lá do... Do Bleach. Mas decidi fazer o... Rania. Que é para espantar mal os espíritos. Eu também... Fiz esse cenário. Acho que eu vou fazer um... Um livro só disso. Porque nossa... É muito da hora. E... E é isso gente. Acabou. Então se você... Comente aqui o que você achou dos desenhos. Qual o seu favorito. Que eu vou responder. Muito obrigado pelos feedbacks dos outros vídeos. Também eu sempre leio e estou respondendo. E é isso. Bye bye.